Qual é a chave para a manifestação dos teus sonhos? Qual é a chave para você manifestar a vida que você sempre sonhou? Eu sou a Andresa, sou terapeuta, sou coach, uma estudiosa sobre expansão da consciência e estou aqui para compartilhar contigo um pouquinho da minha experiência e um pouquinho do que eu explico para os meus alunos, para os meus clientes que me acompanham e para você que me acompanha aqui no YouTube. Então qual é a chave para a manifestação? Primeiro você tem que entender que você não é a sua mente. Talvez esse seja o maior desafio, porque todos nós estamos presos na mente e acreditamos que nós somos a nossa mente e nós não somos a nossa mente. A nossa mente ela serve para criar, produzir pensamentos. Nós somos um ser espiritual de pura luz, de puro amor e paz. E quando você se conecta à tua verdadeira essência, você começa a manifestar e criar qualquer coisa em sua vida. Então a chave para a manifestação dos milagres, dos sonhos na tua vida, começa com a atenção plena. Viver no momento presente. Sair da mente, estar conectado com a tua verdadeira essência, com quem você verdadeiramente é. Porque você expressa no seu mundo exterior, aquilo que você está consciente de ser. Então se você tem a consciência de falta, você vai expressar isso na sua realidade, falta. Se você tem a consciência de pobreza, você vai manifestar isso na sua vida. Se você tem consciência da riqueza, da abundância, da vida, de quem você realmente é, você expressa isso na sua realidade. Então tudo está na consciência de quem você realmente é. O problema é que a consciência se identifica com a mente. E quando a consciência se identifica com a mente, a mente é fechada, é limitada. Então você não abre a sua visão, você não enxerga as possibilidades, você não manifesta nada. Porque você está preso ali na mente, naquele mesmo sistema de crenças, de pensamentos, aquilo que você vem repetindo ano após ano. Aí alguém conta pra você, olha, você é um ser de puro amor espiritual, capaz de manifestar a riqueza, a abundância em sua vida. A mente entra e diz, não, isso não é pra mim, isso é verdade. Essa pessoa está tentando me vender, essa pessoa é mais um aqui no YouTube falando isso pra mim. Mas isso não acontece. Isso é a tua mente. E a tua mente não permite nem que tu te experiencie essa sensação. Ela nem deixa. Ela entra com tudo. Porque a mente tem medo da morte. Ela tem medo que você não utilize mais ela. Mas nós precisamos usar a mente sim. Porque ela é uma excelente ferramenta. Quando bem treinada, quando você sabe que você não é a sua mente. Então, quando você entende isso, você começa e dá os passos pra manifestação. Coloque o foco sempre naquilo que você quer. Tire o seu foco do problema. Não coloque o foco no problema. Não coloque o foco naquilo que você não tem. Porque, novamente, você começa a expressar uma consciência com falta. Você coloca a sua consciência na falta. E não na tua essência. Então, pra você resolver qualquer coisa em sua vida. Relacionamento, dinheiro, saúde. Você tem que colocar o foco na consciência de quem você realmente é. Um ser de puro amor, de luz, de paz. E essa paz te coloca no momento presente. Então, a mente se abre pra infinitas possibilidades. Outra coisa, pra você manifestar o que você quiser na sua vida. Não conte os seus sonhos pra ninguém. Não conte. Seus sonhos, seus desejos, são seus. Às vezes você tá feliz. Ah, eu vou contar pra pessoa que eu vou fazer tal coisa. Que eu quero fazer isso. Que eu quero fazer aquilo. E a pessoa que você conta, ela tá presa também na mente. Então, ela vem e te joga um balde de água fria. E você fica assim, ah, pois é. Você permite que a negatividade do outro te contagie. Então, guarde os seus sonhos pra você. Enxergue ele. Visualize ele. Sinta ele. Sinta o seu coração. Mas mostre pro mundo só quando ele estiver realizado. O mundo saberá. Não se preocupe em contar agora. O contar vem mais uma vez da mente. Porque a mente busca aprovação em tudo que faz. Então, não busque essa aprovação. Cultive os seus sonhos dentro de você. E abra. O mundo vai ver no momento certo. Tudo aquilo, como eu falei, que você tá consciente de ser, vai se manifestar. Então, você tem que entender que você já é uma pessoa rica. Você já é uma pessoa com paz e espírito. Você já é uma pessoa alegre. Porque o teu ser é perfeito. Entender isso é a chave pra manifestação. Porque você pode até manifestar alguma coisa pela sua mente. Pelo poder da sua mente. Uma mente focada. Uma mente que vai atrás. Que busca. Só que quando você entra em unicidade com o teu ser. Você se manifesta de uma forma muito mais simples qualquer coisa na sua vida. Como é que você entra aí nessa unicidade? Você tem que mergulhar na tua consciência. No teu ser. Através da expansão da consciência. Como é que você obtém isso? Com uma mente relaxada. Com uma mente tranquila. Com uma mente em paz. Afirmando aquilo que você deseja ser. Como que uma mente fica em paz? Olha só. Meditação. Limpeza dos pensamentos. Pensamentos negativos. Limpar toda a negatividade que está dentro de você. Porque todos nós temos um certo grau de negatividade dentro de nós. Reconhecer isso é permitir que você limpe essa negatividade. Não, eu não sou negativo. Eu não tenho negatividade. Tem sim. Todo mundo tem. Nós estamos imersos e rodeados de pessoas negativas. Não tem como no momento a gente não ter uma certa negatividade dentro de nós. Se a gente assume que tem, eu tenho uma certa negatividade sim dentro de mim. Então, eu vou limpar. Então, você abre a sua mente e limpa esses pensamentos. Esses pensamentos negativos. E quando você faz essa limpeza, você expande aí a sua consciência. E como é que limpa essas formas de pensamentos? Como é que se faz essa limpeza? Bom, eu, Andresa, conheço duas técnicas que para mim são as melhores. Na minha experiência, são as melhores. A primeira é a meditação. E a segunda é a EFT. É uma técnica de limpeza, de negatividade. Lá dentro do meu curso online, o método Ser Feliz é Ser Você, eu ensino e explico como é. E a meditação. A meditação, ela relaxa a tua mente. E ao mesmo tempo, te coloca no momento presente, atento a tudo que tu faz. Então, a meditação te traz para o momento presente, fazendo com que você tenha atenção plena em tudo que você faz. E quando você tem atenção plena, você saiu da mente. Porque a mente detesta a atenção plena. E a chave para a manifestação dos teus sonhos é manter a calma, a paz de espírito e vibrar no amor. Na frequência do todo, na frequência do universo. Para isso, você tem que estar no momento presente. Porque quando você está no momento presente, você sai daquele diálogo mental que a mente fica falando todo o tempo, todo o tempo. Porque esses pensamentos que a mente produz, esses pensamentos é que ficam provocando emoções e que fazem com que você baixe a sua frequência. E aí, se você baixa a sua frequência, você só se conecta a situações ruins. Você se conecta àquilo que está consciente de ser. Porque aí você fica produzindo pensamento que você não consegue, não pode. Que você não tem saúde, que você está doente, que você não consegue ganhar dinheiro, que você não tem um relacionamento. Porque as coisas são difíceis, porque você manifesta aquilo que você está consciente de ser. Então, manifeste hoje o que você quer na sua vida, tornando-se consciente de quem você é. Afirme. E se a tua mente duvidar, se a tua mente... Ah, isso é bobagem, isso não é para mim, porque a mente diz isso. Ah, eu sou rico. Aí a mente vem... Ah, que mentira. Tu está com bolinha, estou atrasado. Aí você diz assim... Eu sou magro. Aí a tua mente diz assim... Não, mas você está com a gordurinha ali. Esse é o problema. Porque os sentidos, atualmente, elas ficam te dizendo ao contrário daquilo que você já é. Então, você ainda não é magro, você ainda não é rico, você ainda não é próspero. Então, você tem que se tornar consciente disso. E a meditação te deixa consciente disso. Porque ela te tira dos teus sentidos. No início, enquanto você não sente que você realmente é, você não sente a consciência daquilo que você quer ser, você tem que negar um pouco os teus sentidos. Que é, ah, eu sou magro. E a mente diz que não. Não, eu sou sim. Isso é negar os sentidos. Eu sou próspero. A mente está dizendo que não. Eu sou sim, eu sou rico. Aí a mente diz, não, mas você tem o boleto atrasado. Eu sou sim. Afirmar aquilo com tanta vontade, expandindo a consciência, se tornando consciente. Não precisa você ficar repetindo milhões de vezes. É só você se tornar consciente e isso começa a se manifestar na sua realidade. Entenda que você tem que sentir isso no seu coração. Coração aberto, mente aberta. E uma mente aberta enxerga infinitas possibilidades. Uma mente aberta vê portas abertas, possibilidades. Um coração fechado, uma mente fechada, não enxerga nada. E aí você não manifesta nada na sua vida. Então se torne consciente daquilo que você quer ser. Abre o seu coração, medite no seu coração. A meditação faz você expandir a consciência. Faz você ficar no momento presente. E aí você vai perceber que logo, logo você já está manifestando tudo aquilo que você quiser na sua vida. É muito rápido. Basta você expandir a sua consciência através de meditações. E cultivar aí o momento presente. Sentir o seu coração. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se gostou, deixa um like. Compartilhe com seus amigos. E vamos aí manifestar uma vida muito melhor. A partir de agora. Tchau. Tchau.